Agora, Riachão Banelvi, Zé Vim A Bahia, troca a tua deathora, aí vem uma reta agora, Riachão Banelvi, Zé Vim A Bahia, o boi parou o boi, o boi vem lá, tá valendo o boi, tá valendo o boi, tá valendo o boi nessa minha ponta do protetor, o boi dificultou, parou e freou Calvão, Calvão De quem precisa O PIX tá na tela Daqui a pouquinho tem a venda das correturas Aí vem, aí vem o Pequenilo Aí vem, aí vem o Jack Ronald agora Aí vem o Fé, aí vem o Estado do Sergipe Pra Calvão, Alexinho Alexinho, pra Calvão, pra Calvão Pra Calvão, pra Calvão, pra Calvão Bora, bora, pra Calvão Bora, Rássaro, pra Calvão Aí Aí vem Aí vem o Jack Ronald, olha o Sergipe aí Aí vem o Fé, olha o filho do Roland Jack agora Vai, segura Zero Sem aproveitamento Aí Achando agora Aí Aí vem ele agora, na ponta do protetor Olha o Barreto aí, olha o Fábio Bessa aí Vem, pra fazer valor Valeu, Rui Valeu, bom Vem, o Jack Ronald agora Aí vem, o Jack Ronald agora Aí Vem o Fé Olha o Jack Ronald aí Na ponta do protetor, passa a volta Vem, vem, pra fazer valor Zero Aí vem, aí vem, aí vem Aí vem o Fábio Bessa agora Aí vem o Carvalho Marreta agora Aí vem o Marreta agora Aí vem o Fábio Bessa Aí vem Rui, a Chamba Neves Aí vem a Bahia Na ponta do protetor, o trabalho perfeito passou A ponta vem controlando Olha o Fábio Bessa aí Olha o Barreto aí Segura Valeu, Boi Valeu, Boi Meu DJ Alô, meu DJ É o Jack Ronald que vem agora Já foi jogo Aí vem o Fé Aí vem o Jack Ronald na ponta do protetor Aí vem o Sergipe Olha o Fé aí Olha o Pequenino Vem, pra fazer valor Valeu, Boi Valeu, Boi Autorizou o Boi A parte de lá pra cá É o Fábio Bessa que vem Na ponta do protetor, o pessoal não estão me controlando Olha a Bahia aí Olha a Bahia aí Olha a Bahia Olha a Bahia Olha o Barreto Valeu, Boi Valeu, Boi Jack Ronald na pista Nesse momento O Brasil parou O Brasil parou O Brasil parou Aí Vem o Fé Vem com o Fé Vem com o Fé Olha o Jack aí Segura Voltou no protetor O homem compositor e cantou Valeu aquele abraço pra você É o Jack Ronald que vem É o Jack Ronald que vem Aí vem o Fé 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 Na ponta do protetor Pra fazer valor Zero Sem aproveitamento Com este resultado Com este resultado Com 35 mil pessoas assistindo ao vivo O Marreto é o campeão Total gato bravo Aí vem o Boi Autorizou Aí vem o Fé Aí vem o Fé Aí vem ele Aí vem o Marreto Olha o Cavalo Marreto Aí na ponta do protetor Passou a mão Também controleiro Vem, vem, vem Pra fazer valer Valeu, Boi Valeu, Boi Valeu, Boi Fé Olha Bahia 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 Vem com o Sérgio Impondo o Fé agora Aí Vem o Cavalo Marreto Olha o Marreto Aí Olha o Fé Aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra fazer valer Segura o Boi Fábio Bessa Zero